Música Olá meus amigos queridos do canal, eu e Madalena estamos nesse momento na rodovia Estamos indo para Mato Grosso A Madalena tem parentes naquela região de Rondonópolis, Cuiabá E nós vamos dar uma passeada até aquela localidade Nós não conhecemos ali, é a primeira vez que estamos indo E esperamos que Deus nos abençoe nessa viagem Que tudo possa correr bem Sabemos que há os perigos da estrada Mas amparados por Deus primeiramente Depois pelos anjos que Ele sempre coloca ao nosso lado Nós vamos em paz Com certeza estaremos por uns dias, uns dois, três dias rodando Vamos parar como sempre para descansar na estrada Em seguida nós queremos conhecer aquela região ali Estamos desejando passar uma época, uma temporada boa Com aqueles que a gente quer bem E conforme nós formos andando, conforme nós formos viajando A gente vai colocando aqui no canal para vocês terem um companhia com a gente Olha só Então a gente, a Madalena está oferecendo um biscoitinho para vocês, está servido E como o Cícero disse A nossa primeira experiência de viagem em Londra E nós vamos lá até os nossos parentes Ele falou que a gente não conhece Eu conheço alguns e vou conhecer outros E ele não conhece todos também, né Cícero? É Conhece alguns só também, né? É Mas muitos ele não conhece A maioria, vamos assim dizer Espero que Deus nos guarde E nos abençoe muito nessa viagem E nos abençoe muito Dá um tchauzinho aí, ó Dá um tchauzinho aí, ó Olha lá, está dando tchauzinho lá dentro, ó Olha lá, já jantou já E nós estamos parados nesse posto aqui Um posto muito bom A beira da rodovia Eu falei, dá um tchauzinho aí, ó Ah, não Você vai estar no canal do Cícero e da Madalena É? Vai É, isso aí é No YouTube YouTube? É, depois Cícero e Madalena? Bota aí, canal do Cícero e Madalena Você vai nos ver lá Vou ver agora Vou ver lá? Qual o seu nome? Ademir Da onde? Mauro em Campinas E agora vamos preparar pra... Obrigado, bom prazer conhecer você Se você tivesse deixado de comer, você comeria com a gente Não, sim, mas agora já Já foi? Não, já foi Mas tudo bem Fica com Deus Um abraço Boa noite Bom descanso pra você aí Tchau E agora nós vamos comer, então Já está na hora de pegar o rango São quase oito horas, né? Já Então, pessoal, é o seguinte O Luciano Você nem foge o nome dele, é Luciano mesmo Dono da Havan Ele autorizou todos os motorhomes Que estiverem viajando Onde tiver loja Parar E... Ficar a noite lá, né? Só que eu fui um tempo da minha vida Motorista de caminhão Acostumei, né? Opa Olha um caramelo ali, ó Olha o caramelo Então eu acostumei Parar, assim Imposto, né? A Madalena também já viajou comigo Aqui É, eu já dormi na poléia, gente É, aqui nós temos Já passou lá no Paraná Aqui nós temos um abençoado É... Aqui, ó Nessa... Aqui nessa... Pô, aqui é uma porta São três banheiros Masculinos e um banheiro feminino Então, o que aconteceu? Já fomos lá tomar um banho Ali do lado Ali, ó É um... Restaurante Caseiro, pessoal Caseiro mesmo Pensa num lugar Que tem uma comida boa É justamente ali Eu só vou pegar o nome do posto Pra... Vocês, quando estiverem viajando Parar aqui, tá bom? Pra quem está saindo Do São Paulo Capital Interior Sentido... É... São José do Rio Preto Eu vou pegar só o nome do posto Que eu estou sem o nome do posto aqui Muito bem, ó Aquela faixinha azul lá, ó Posto Monte Carlo Bandeira Shell Bandeira Shell Completei o tanque Nos disponibilizaram água E banho Né? Estacionamento Estacionamento Um ambiente muito bom Olá pessoal do posto Monte Carlo Vocês estão agora no canal do Cícero e Madalena Estamos indicando vocês Para aqueles que viajam Que passam por aqui E que tem esse atendimento Que vocês dão Através de seus funcionários De uma forma Excepcional Pelo menos estou me sentindo em casa Bom, de fato estou mesmo Na minha casa aqui atrás Jantinha pronta, gente Hoje eu não fiz arroz Fiz só uma mandioca Tinha carne moída pronta É feijão Eu esquentei a carne moída E fiz assim Um caldo Mas com pedaços de mandioca Olhando assim Parece que está bem saborosa, né? Eu espero que esteja mesmo O Cícero está ali Conversando com o rapaz Já falou o nome do canal para ele E ele já está Incentivando o moço A entrar ali no canal E eu já vou jantar Olha aqui, ó O fundo do nosso quintal Não dá para ver direito Porque está à noite, né? Mas tem um mato aqui No fundo do posto Mas é um lugar bem seguro, viu, gente? É um lugar bem seguro E o demais É 24 horas o posto Então agora eu vou jantar Servido aí, pessoal Bom dia, pessoal Olha, estamos Na Cidade não Porque falta poucos quilômetros Para São José do Rio Preto Acordamos 5 horas da manhã Madalena já com o meu café Nem arrumamos a cama ainda, gente A cama está assim Desse jeito aqui Mas já trocamos a nossa roupa Bicimos a roupa já Para viajar Agora vamos Tomar o nosso café Preparar o nosso dia E daqui a pouco a gente sai Temos ainda Mil e... Deus quiser Nossa viagem vai ser uma besta Mil e cem quilômetros para frente Devagarzinho a gente chegar lá É Servido? Muito bem Tomar um cafezinho preto Cafezinho preto É que nem Algumas pessoas falam assim Ah, vai nascer o que na sua casa? Vai nascer o menininho homem É Não, menina ou mulher Vou tomar um cafezinho preto Porque não tem café vermelho Nem... Bom, sei lá Azul, marrom, branco Na tecnologia que está ultimamente As manipulações Pode dar um café branco Qual que era dessa Né? Que nem leite Depois o Cícero vai tomar um cafezinho com leite, né? Eu sou assim Primeiro Essa xiclinha só com o cafezinho E não pode ser doce Tem que ser Quase, quase amargo Depois com leite Tá bom Deixa eu tomar meu café agora Você já comeu sua bananinha Hoje não tem ovo, gente Esqueci de trazer ovos Mas pra frente aí a gente compra ovos pra E aliás passamos pra trás Pra um monte de vendedores de ovos É aqui do lado Aqui pra trás Uns 50 quilômetros pra trás Nem lembrei Vamos voltar? Pra comprar os ovos É uma região de ovos De gema dupla Então você vai passando Da esquerda assim, ó Ovos com gemas dupla E nem me toquei Que não tivesse trazido ovo Mas não tem problema não A gente vai se adequando É assim mesmo A galinha não botou hoje Tá bom então Tô com sono ainda Gente Pra vocês que pretendem montar uma Kombi home Uma van home, motorhome, motorcasa Por aí fora Eu vou aconselhar vocês A fazer uma viagem experimental Que vocês vão Nessa primeira viagem Sentir as verdadeiras necessidades Que vocês acham Que estão acertando Quando estão fazendo o motorhome Mesmo Mesmo O motorhome elaborado Pensado Analisado Quando a pessoa senta lá Desenha E tudo mais Sempre vai ter uma coisinha Que vai faltar E aí vocês vão descobrir isso Quando estiverem viajando Nós instalamos aqui Numa caixa Aqui embaixo Uma bateria E eu comprei Então essa bateria Não é muito cara não Eu achei De dois mil reais e duzentos Até mil e seiscentos E cinquenta Aí eu comprei essa de mil e seiscentos e cinquenta Numa loja Que eu até aconselho Não comprar pela internet Por quê? Vocês precisam Devolver o casco No mesmo peso Daquela bateria Que você Está comprando Ou Pagar o casco Que você não vai enviar O que que acontece? É muito caro gente Você acredita? É um absurdo O que eles pagam Por um Pelo casco Que você não envia Então Compre na cidade mesmo Que vocês Moram Ou na cidade vizinha Porque se der um problema De garantia Como é que faz? Não tem condição né? Vocês tem que ser esperto E aí eu comprei Essa bateria Ela mantém A geladeira funcionando Perfeitamente E Essas lâmpadas aqui Do teto Estão na bateria Principal do carro Que eu vou tirar De lá E vou passar Nessa bateria aqui Ou vou criar Uma outra ideia Para diminuir O uso Da bateria Principal Porque não foi Eu que projetei Esse carro Ele já veio Semi pronto E aí nós Só completamos O nosso trabalho Foi feito assim Desmanchamos tudo E fizemos de novo Só que na hora Eu me esqueci do detalhe De uma bateria extra Forte Potente Como essa que tem Aqui agora Aí Vocês vão viajando Vão Se ligando Por exemplo Esse ganchinho Que Madalena Está colocando A chave ali Está faltando Mais dois Porque a gente Tem o costume De ter a minha Toalha De rosto Ela tem a toalha De rosto dela Isso é costume nosso Então faltam Mais dois Ganchinhos Alguns botõezinhos Para ligar Algumas coisas A gente tem que Às vezes Colocar A mais E cada casal Vai se adequando E lá fora Está escuro ainda Gente São cinco E cinquenta E oito Da manhã E agora Eu vou tomar Um café com leite Que é meu costume E só vou tomar Os meus ovos quentes Quando eu parar Numa cidade Aí para frente E comprar Madalena Vai se alimentar Vai começar A tomar o café Da manhã dela Não deixe faltar Frutas Que é muito bom E nem grãos A gente Sempre leva grãos Para Nos alimentar Na estrada Esse é o nosso Quintal De hoje de manhã Tem umas vaquinhas Ali Como eu já disse A gente está Em um posto Aqui é o fundo Do posto É uma área Rural Muito bonita Por sinal Tem vários caminhoneiros Parados aqui ainda Agora deve ser Quase seis horas da manhã Cícero foi ao banheiro Já tem alguns caminhoneiros saindo Outros ainda estão dormindo E nós daqui a pouco Vamos sair Estamos enchendo Nosso galão de água Com balde Gente Porque está longe Da torneira Então Cícero Buscou um balde Ele vai buscar outros Para a gente Para a gente continuar a viagem Cícero Já vem vindo ali Então vamos continuar Cícero vem vindo ali Com os baldes E é assim que a gente Está enchendo nosso galão Aqui né Cícero Porque Nesse lugar aqui É porque A mangueira lá Ela fica Na bomba Aí é chato A gente parar o carro Para encher o tambor Mas o rapaz falou Não Pode pegar água aí Pode ficar à vontade E eu fui lá buscar Esse desbalde aqui Agora eu vou colocar no tambor Para ter água limpa Para a viagem É O primeiro eu enchi Aqui fora Agora vamos ver aí dentro Se vai ser Agora aqui dentro Eu vou colocar o tambor aqui Pegar a mangueira E puxar ali dentro A mangueira? Eu estava enchendo como Na pressão Não é mais rápido Não sei Bom Vamos tentar Como é que é Cícero? Você vai encher aí? Eu coloco esse funil Na mangueira Aí eu coloco água Até encher a mangueira A mangueira está limpa Até encher a mangueira Na hora que encher a mangueira É um pedaço de mangueira Que a gente tem Que veio É uma emenda Que tem na outra E ele tirou E a gente está A gente não Ele Está fazendo isso aí Eu usava muito Quando nós mexia com Tivemos uma pequena Meio Hoje fala Meio Antes era Microempresa Microempresa Eu fazia isso aqui Para tirar Água sanitária Sabe? Microempreendedor Então como aqui está No nível Agora eu pego a água Coloco aqui Coloco no alto Uma ponta fechada Com o dedo A outra vai dentro Do tambor Que é esse tambor Aqui de 60 litros Vai aqui dentro Tampa para não Sair a água Aí outra faz Isso aqui agora Pronto É que nem faz com combustível Não é? É a mesma coisa Também? Mesma coisa É os aprendizados Da vida Não servem lá na frente Pois é É rapidinho São 60 litros Esse baldinho Tem quanto? 20 litros? Acho que sim Eu nunca meci Acho que deve ser Muito litro Nesse Nunca medir Nunca medir Pronto Já foi Pronto? É isso aí Agora eu te pergunto Tem três desse? Tem Nós pusemos Três balas Vou pegar mais dois Então Mais dois E o Xístero Foi lá buscar Mais água Não sei onde é Acho que é Perdo aquele Carro que o homem Tá lavando Lá É isso aí Nosso companheiro Aqui tá saindo Né Demir? Já tá saindo Né? Tô Então boa viagem Vai com Deus Amém Fica com ele também Amém Viagem pra vocês também Obrigada Deus abençoe Tchau tchau Amém Esse é um companheiro Que nós conhecemos Ontem à noite E ele já se tornou Seguidor do nosso canal E vai viajar agora Que Deus o abençoe Na sua viagem Tinha um outro aqui Já foi embora E é isso aí A gente vai fazendo as coisas devagar Ali é o banheiro O Xístero já foi lá Eu não fui ainda no banheiro Não estou vendo o Cístero Mas ele tá ali Em algum lugar Porque tem várias bombas Certamente tem várias mangueiras Também Ah, já vi Já vi Ele tá na outra mangueira Olha ele lá Venceu Daqui a pouco ele tá aqui A gente termina de encher O nosso galão Pra gente ir embora Saindo Essa é a vida de caminho lindo Tem mais um ali saindo O dia amanhece Todo mundo sai Pra sua rotina Todo mundo volta E vai dando um aperto no coração Porque a gente conhece as pessoas E de repente Tem que despedir É um conhecimento rápido E uma despedida rápida Também Mas fazer o que? É o ciclo da vida Vou voltar aqui Pro nosso carrinho E olha que vista maravilhosa Aqui Como eu falei É uma área rural Tem algum Algumas reses ali Garças Muito bonito aqui Bom Pra mim que gosto de roça Eu acho bonito Mas nem todo mundo acha Mas falou que tem Que tem mato Que tem água Que tem animais Pra mim já é tudo de bom Olha lá Bom dia Bom dia novamente E lá vou eu terminar Encher o nosso galão Pra partir Tá na hora de ir embora Já Olha as garças lá É Já mostrei Olha lá As garças chegando Chegando ou saindo Cada um Cada um segue Esse ciclo da vida Aqui é um caramelo Aqui Manquetola Oi caramelo Olha lá Que sol lindo Nascendo Mais garças Tá lindo dia Estamos saindo aqui Gente Do posto Onde nós passamos a noite O posto Já disse ontem Eu volto a dizer Agora Chama-se Monte Carlo Está numa Cidadezinha Chamada Cedral Cedral Pelo que eu vi ali atrás É uma cidade Pequenininha Se vocês pararem Aqui Vocês serão Muito bem recebidos A alimentação Aqui é muito gostosa Apesar que nós Fazemos a nossa Mas o pessoal Que comigo aqui Eu perguntei E a alimentação Não é cara Deixou bem claro Pra mim Que não é cara E pela placa Que eu estou vendo Ali Faltam 8km Passando já De Rio Preto Aí quem tem van Tem a opção De ficar na van E quem Tem carro particular Pode ficar aqui Se quiser Então vamos seguir Em frente São 7h20 E os meus companheiros Abençoando Nessa jornada E vamos pra frente Tá vendo Que gelado Que gelado Que gelado Fechar aqui Tá gelado Mesmo E amanheceu Muito bonito E as pessoas Iam trabalhar Aí acabei de ver Um ônibus Da prefeitura Municipal De Cedral Por isso que o posto Está ali Na placa Está marcado Cedral Aí Limite município São Já de Rio Preto Cedral Então é isso É um finalzinho É Graças a Deus Dormi bem Eu também E vamos continuar E vamos continuar Lançar Olha o rapaz Dormindo ali embaixo Eica Legal É É Dormindo em paz Lógico que passa frio Mas pelo menos Churro Churro Ele está protegido E sereno também O brasileiro Vou falar a verdade Eu tiro o chapéu Olha o povo Trabalhador Eu vejo aqui Cidade de Inglês São José de Rio Preto 400 mil habitantes Pessoal vai que vai É de moto Caminhão Carreta Carro pequeno A pé Os senhores Ele é um chapa Ele é um chapa Tem um senhorzinho Sentado ali Mas ele é chapa Hoje quase não tem mais chapas Porque as empresas Tem os Pessoal que tem Aquele Que chama aquela Máquina lá Que pega os Parem de boca É Aquilo ali Não sei se o nome Descarrega Quando eu mexia Com o caminhão Eu pegava Chapa Mais na Itália De São Paulo Aqui é pra ser Bicicleta Ah, bicicleta Esqueci de falar Bicicleta Também Nós vai manhar Lá Vai que vai Bicicleta Faleia de carreta A pé De caminhão De carro Do norte Não é Vamos lá Com bicicleta Então Olha o chapa Aí É DOOM De caminhão É É De caminhão É De caminhão É E aí eu falei do posto ali e esqueci de falar o preço do combustível, é um preço bem mais em conta do que lá pra trás, ainda pra trás, o diesel tá 5,69, 5,7, então 5,69, 5,59, aí eu paguei 5,49, então um pouco mais em conta, isso quer dizer que as gasolinerias morrem também são, com certeza. Estamos então agora passando na lateral, eu não sei se é lateral ou já tá passando por dentro da cidade de São Tiago do Preto, ele é muito grande, não, é no meio mesmo, olha na prédio pro lado esquerdo lá. Então, tem cidade que não pode mais. Tem cidadão, né? Cidadão que é grande, hein? A Tampunga e a Farinha são diferentes, cidades grandes. Tá sentindo a minha oferta aqui agora. Tá sentindo a minha oferta aqui. Tá sentindo a minha oferta aqui, tá sentindo isso na fronte? Tchau, tchau, tô sentindo aí. Eita, noiz, hein? Ela passa lá na frente Ah, lembra a gente passou perto da fábrica Deve gerantes de curva, né? Não, não é fábrica não O que? Eu vi Uma maganda? Não É uma... É um cafezinho na beira da estrada Um lanche ou alguma coisa assim que serve na beira da estrada E a gente vai pra quem? Ah, sim Entendi Eu achei que você mostrou assim Eu não tive tempo de vir Achei que era fábrica Então a gente... Com certeza vai encontrar aí Tem algum lugar pra ver aqui, né? 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 Camarote Camarote Tem algum lugar pra me여 Tem algum lugar pra bailar aqui Ok, aqui O que? 7h 7h 27h 7h